A empresa que estabeleceu princípios corretos e os cumpriu fielmente. A empresa que expande mundialmente com princípios corretos. A empresa que cresce junto aos seus empreendedores e não poupa em compartilhar. Nós somos a Atomi. Fundada em 2009, a Atomi manteve um crescimento constante e formou uma rede global de marketing. A Atomi atingiu o faturamento anual de 8,2 bilhões de reais, com 15 milhões de membros globais. Além da satisfação dos clientes, a Atomi tem como objetivo principal o sucesso de seus empreendedores. E esses esforços continuam até hoje. Distribui produtos de alta qualidade a preços coerentes. A competitividade da Atomi está em seu método de distribuição. Desde a sua fundação, a filosofia de qualidade absoluta e preço absoluto está presente em todos os seus produtos. Desde suplementos, cosméticos, conveniência, alimentos, moda e até utensílios domésticos. Com a venda acumulada superando a casa dos 8 bilhões de reais, o Hemorin se tornou o suplemento alimentar mais exportado na Coreia. É um produto único que recebeu 19 patentes internacionais e está escrevendo uma história incomparável no mercado de suplementos alimentares. Com vendas anuais superiores a 400 milhões de reais e selecionado como o melhor best-seller entre os cosméticos do mercado, o Absolute Cell Active Skin Care é o primeiro cosmético a receber o prêmio Grande Rei Sejong do Escritório de Patentes da Coreia do Sul. Também foi selecionado como o produto de tendência global da próxima geração, pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia. A Atomi mantém a gestão orientada ao cliente em todas as suas atividades corporativas. E esse esforço foi reconhecido pela única certificação da indústria de gestão orientada ao consumidor, por três anos consecutivos. Começando com a filial dos Estados Unidos em 2010, hoje a Atomi é uma empresa global com 26 filiais, na Ásia, América, Oceania e Europa, com 15 milhões de membros pelo mundo. Com a abertura da filial europeia em 2023, África, América Latina e outros países emergentes estão em planejamento para abertura de filiais. A Atomi está expandindo-se a estratégia GSGS, Global Sourcing Global Sales, distribuindo produtos de qualidade absoluta e preço absoluto de vários locais do mundo, através de sua rede global de vendas. A empresa organiza os próprios seminários. Assim, independentemente da capacidade individual, permite que qualquer membro possa ter sucesso. E esta é a força motriz do crescimento diferenciado, promovido pelo sistema de sucesso da Atomi. A emissora de nova geração, que transita entre o online e o offline, que transmite seminários de sucesso vividamente, apresentando a todos os membros do mundo a visão da Atomi, de um sistema de sucesso global, que transcende tempo e espaço, unindo negócio e cultura. Atendendo aos membros que atuam globalmente e promovendo o desenvolvimento e a influência dos líderes globais, implementou o projeto Actes. Assim, não poupe esforços na expansão dos negócios globais. Para implementar a qualidade absoluta e o preço absoluto, incentiva fornecedores para que possam focar na qualidade do produto, realizando pagamento dentro de uma semana, apoiando com capital de giro, implementando o sistema integrado de gerenciamento de qualidade, entre outros. A Atomi se esforça para reduzir o impacto ambiental em todas as suas operações, seja renovando sua linha de produtos para uso zero de plástico, seja usando soluções de embalagem sustentável inteligente, entre outros. E está implementando diversas políticas para alcançar o objetivo de ser uma empresa líder global em sustentabilidade. Compartilhar deveria ser a missão de todas as empresas. A Atomi, doando consistentemente todos os anos, nos últimos três anos, registrou o primeiro lugar entre as 500 maiores empresas de distribuição coreanas, na cota de doação comparada ao faturamento. Como resultado, a Atomi recebeu vários prêmios e certificações governamentais, incluindo o Prêmio Governamental para Gestão Sustentável, Prêmio Ponduador, Empresa Familiar e ótimo lugar para trabalhar na Coreia do Sul. Executivos, funcionários, empresas parceiras e membros da Atomi, todos compartilham para melhorar a vida da sociedade. As filiais da Atomi se unem para compartilhar felicidade onde for necessário. Uma empresa que mantém seus princípios e traz novas culturas de distribuição. Uma empresa que expande globalmente, recebendo confiança de pessoas do mundo todo. Uma empresa que, além da satisfação, sonha com o sucesso do seu cliente. Uma empresa que preza o espírito. Somos, orgulhosamente, Atomi.